Hoje foi o segundo dia de reunião da cúpula do BRICS aqui no Brasil em Fortaleza. E o grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou a criação de duas instituições. Um banco de desenvolvimento para apoiar projetos de infraestrutura e um fundo de reserva para socorrer os países do grupo em momentos de dificuldade financeira. E nós vamos ao vivo falar com o repórter Ricardo Carandina, que está lá em Fortaleza e acompanhou as reuniões do dia. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a você e a todos. O BRICS se reúne em cúpulas desde 2009. O grupo é uma aliança entre Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil, países que juntos apresentam números expressivos com relação à população, à produção de riquezas, à extensão territorial e também ao comércio. Vamos ver na reportagem. Somada à população das nações que formam o BRICS, tem quase 3 bilhões de pessoas. De cada 10 habitantes do planeta, 4 vivem em um dos 5 países do grupo. E os territórios de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ocupam 26% da superfície da terra. Os negócios entre esses gigantes se intensificaram nos últimos anos. Nos nove primeiros meses de 2013, as exportações entre os BRICS somaram 220 bilhões de dólares, 50 bilhões a mais do que o registrado em todo o ano de 2008. A China foi o país que mais vendeu para os parceiros do grupo em 2013. E foi também o que mais comprou dos outros BRICS. As exportações para outras nações passaram dos 2 trilhões de dólares. Esses países que historicamente são receptores de investimento, passaram a flexionar seus músculos, passaram a investir em outros países. Por exemplo, no nosso caso, a Vale comprando minas em outros países, a Gerdau comprando plantas siderúrgicas em outros países, estratégia de negócio dessas empresas. Quando você soma isso tudo, dá uma estatística de crescimento do investimento externo do conjunto dos 5 países muito expressivo. A soma das riquezas produzidas nos 5 países foi estimada pelo Fundo Monetário Internacional em 15 trilhões e 700 bilhões de dólares, quase um quinto de todas as riquezas produzidas no mundo. O peso da economia do grupo começa a se traduzir em importância política nas decisões tomadas em organismos internacionais. E se você olhar em termos de paridade do poder de compra, que é um conceito desenvolvido pelo Fundo Monetário Internacional, você vai ver que a soma das economias dos BRICS já converge na direção de ficar muito próxima de ultrapassar os países desenvolvidos. Então, eles são realmente atores incontornáveis na economia mundial e são parte de qualquer discussão no sentido de melhorar o funcionamento da economia mundial, tanto que todos eles são membros do G20.